Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward Desafio do Gelo Marinho 2.0 e eu esperei acontecer alguma coisa aqui interessante para iniciar, são vários espaços que tem no desafio do Gelo Marinho que nada acontece, muito por causa do frio é claro, aí as missões são mais complicadas, mas veio uma missãozinha aqui que vem a pilhagem de transporte, a gente pode desmontar a nave dos caras, tem várias missões com pilhagem de transporte eu vou aceitar, eu vou aceitar pelo favor real, vou aceitar, pelo favor real, vamos ver onde é que eles vão cair a Ana está tomando um goró, certo, caíram lá em cima, aqui eu ponho para desconstruir essa nave, será que dá para ela ir agora? agora ela tem que se alimentar, mas ela, tá, vamos priorizar, já está indo, acho que ela está levando comida, está levando comida quem é que eu tenho que defender? é o Fabiane? pera aí, permissão, é o Fabiane, tá, então isso quer dizer que esse aqui pode morrer olha, trouxe aço, trouxe um pedaço de escória, muito bom vamos acelerar aqui, a desconstrução acho que ela vai comer assim que ela desconstruir, aí, comeu, beleza aí assim que ela comer, vamos pegar o aço pega o componente, pega o plástico de aço e pega a escória, se der deu tá, mas os caras já devem estar vindo ih, não deu para pegar tudo? muito pesado pera aí, fica aqui que eu acho que vou ter que te defender vamos acelerar aqui e ver onde é que os caras vão vir vamos ver ok, ih mano, o cara, o Fabiane está tomando dano de frio putz, está com o poder minha séria já esse maldito, acho que ele vai desmaiar vamos fazer o seguinte já vou desconstruir aqui e deixar o janissário aí de boi de piranha, vamos ver como é que eles vieram de força de defesa, na verdade putz, menos 56 menos 59 tá, esse aqui não aguenta nada esses dois aqui vão aguentar o frio é, deixa eu pôr uma cama que droga, mano cama médica se ele cair, eu resgato ele e eu deixar esse cabra aqui do meu boi de piranha ui, caramba, soltei muito cedo aqui tem que matar os caras da faca primeiro ataca ataca aí, nossa, eu dei um headshot não acredito cérebro destruído respeita a minha história aí, atira nesse aqui, ó que é o da faca, que é o mais perigoso não, 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 não do Fabiane, droga fica aí de boi de piranha pra mim eu acho que não dá tempo de resgatar o Fabiane mas você vai cair babado, ele bêbado aí, boa, agora mata o Paulo cai muito bom vamos tentar resgatar o Fabiane ô, será que eu consigo pôr isso aqui no meu bolso? vamos ver e depois eu resgato ele é uma espada excelente pô, isso aqui vale um troco, mano no comerciante consigo e você, aquele abraço, mano você, eu não me incomodo deixa eu proibir tudo que tá aqui caramba ah, o pedaço de aço já tava aqui, né mas deixa eu proibir as coisas tá tudo proibido aqui eu tenho que salvar esse cara senão vai falhar a missão não vai dar tempo é muito longe corre morreu ah, droga na entradinha de casa, mano e pior que tá tudo bugado a missão não dá nem pra saber o que aconteceu se eu perdi o que eu perdi tá, menos 12 droga apareceu lá em cima escrito, né tá bom, Ana vai vai descansar vai fazer suas tarefas depois eu vou lá pegar os itens inclusive deixa eu largar os itens aqui larga 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 e larga isso aqui vale dinheiro, hein deve ter dado um boost no meu gráfico aqui de mana, hein vamos ver é, deu mesmo olha aí pulou lá pra cima certo, Ana precisa dormir deixa ela descansar vai lá acordar a gente vai lá buscar o o material o que sobrou lá não é muito pesado, né a não ser a placa de droga, o Fabiano morreu aqui, mano na entradinha de casa aí, boa beleza coloquei a espada lá pro lado de fora olha o perigo não, vai lá buscar as coisas, mano deixa eu pôr pra consumir aqui aí eu já pego o restante das coisas não, consome essa aqui e aí o restante eu faço um picape picape, picape picape pegar e se sobrar espaço pega um pedaço de escória ó, o Newt aqui caiu olha o que ele tem de bom de arma ele tem um casaco de pano a arma dele, né que é pobre, mas porém honrada pega a refeição e pega o rifle também se der deu? deu, pegou tudo e ele tinha acidificador o restante pode deixar aí esses corpos e tudo vamos embora acho que deu bom, hein acho que deu bom agora vamos diminuir um pouco a velocidade porque com esses itens eu já consigo 130 de aço energia eu preciso desse cabra aqui gerador toxificante eu acho que ele gera acho que 1400 alguma coisa assim e ele polui essa área em volta eu acho que vou colocar ele aqui bom, a Ana construiu o gerador agora é rezar pro Randy não mandar nenhum ataque porque ela precisa se recuperar aqui ela tá quase colapsando a alimentação tá caindo tá muito baixo aqui e o Carlos Eduardo morreu ainda por cima toma uma breja pra afogar as mágoas tá bom de descanso aí, boa isso, já dá um alívio na tensão acho que dá pra ligar a lâmpada solar de volta vamos ligar beleza o humor voltou a subir eu acho que com esses 1400 do gerador toxificante mais a turbina de vento talvez seja possível manter essa lâmpada solar aí e pior que não tem jeito eu tenho que esperar mesmo só o único perigo aqui é essa espada aqui no chão eu preciso desmanchar ela deixa eu ligar de volta e prioriza tem que colocar biocodificados aqui também tarefa fundir arma vamos ver se eu colocar mais um aqui nos detalhes arma biocodificada beleza é de plasma essa aqui eu acho que não dá pra só dá pra fundir talvez eu tenho que pegar as armas que ficaram lá em cima o perigo aqui é sair daqui com essa lâmpada acesa deixa eu desligar ela se eu tivesse mais um gerador de poluição vamos lá já tô já derretendo as coisas aqui que precisa ser derretida acho que essa arma aqui eu vou ter que só bagaçar ela mesmo né vamos ver essa aqui também é biocodificada deixa eu ver aqui uma coisa aqui nas tarefas peraí deixa eu tirar aqui colocar aqui vamos ver não para aí a missão aí olha aí aí agora ela tá derretendo beleza mais material e aí vamos a espada acho que é porque é de plasma diz que ela não tá fundindo então ela tem a faquinha aí compulsão alimentar droga tá bom pelo menos ela desestressa tem várias refeições aí para ela aproveitar quanto de aço eu fiquei nessa brincadeira 27 só mais um gerador desse eu resolvo o problema da lâmpada solar e aí os outros aços vão para fabricação de hidroponia pronto aí voltou ao normal é bom que agora o estresse dela diminui um pouco bebe uma cerveja eu tirei as roupas dela rasgada não estava precisando no momento não é vou ter que eu vou ter que deletar essa espada aqui porque está zoando o meu meu esquema opa você não granada não aí você está de brincadeira com a minha pronto colapsou devido à exaustão porra mas também aí é sacanagem né Ana e tome poluição gelo poluído não tem o que fazer não mano pronto ela já deitou na cama parece que vai dar tudo certo é galera não vai ter jeito não eu preciso me livrar dessas coisas que estão à toa aqui gerando riqueza essa arma aqui principalmente eu vou pegar ela deixa eu dar um pick up nela aqui peraí primeiro deixa eu equipar a granada isso dá um pick up aqui preciso me livrar disso aí isso aí vai subir demais a minha riqueza aí vem pra cá Ana pra cá ele não derrete essa arma eu acho que velocidade é essa tá acontecendo 100% de velocidade é isso a granada diminui a velocidade sabendo se não joga no chão volta pra cá aqui tá bom mira aqui e pimba explode sai tome tome aí boa pode voltar ao trabalho tem mais alguma coisa aqui que eu poderia mandar pro espaço tem um monte de corpo aqui que tá à toa aqui né fazer um outro depósito de corpos pra explodir eu vou expandir então essa zona aqui ó até aqui e aí eu deleto ela até aqui não era só essa parte aqui agora eu tenho que expandir de novo pra lá aqui e aqui ele apaga o menor lado então tá bom então eu vou criar outra zona aqui zona de despejo aqui o que vai permitir nela cadáveres prioridade crítica e aqui eu tiro cadáveres daqui certo e aí essa área aqui fica pra armazenamento estoque seco e a gente vai se livrando aí disso aí até vir o comerciante né porque tá de rosca esse comerciante aí também deixa eu desligar esse bagulho aqui ficou coisa aqui não peguei tudo aí boa livrada esse monte de tranqueira deixa eu apagar isso aqui isso aí era o rango do Carlos Eduardo quanto falta pra acabar o luto dela oito dias tá dando hipotermia nela tá a menos oitenta também vai encher aí encheu deixa eu já aproveitar que ela tá aqui fica aqui e pimba vai só acelerar aqui agora ali já era agora aqui vou apagar a parte de baixo porque aí fica certinho a área que eu aqui aqui pronto e agora aqui não não passinho pra cá aí e agora aqui pronto vai descansar nem que descansar vai pegar mais corpo é bruta mesmo isso já pega aqui e já esmaga aí tá livre pronto agora não veio mais cadáver pegou hipotermia né chegou a ficar tremendo tá bom tremendo é tranquilo vou colocar esses itens pra lá isso aqui não serve pra nada nossa pegou o que é que só alimentar com a comida que eu peguei dos caras oh droga aqui ó só pra vocês verem como diminui a riqueza destruir as coisas olha isso aqui ó certo isso aqui é tirar a tranqueira do mapa que tá à toa aqui e aí não tá ventando mais vamos acelerar aqui vamos ver se se vem algum evento aqui negociante putz mas agora seria legal se viesse o pirata né deixa eu pôr pra trazer prata pra cá né porque aí fica dentro da área aqui de troca miscelânea tá na miscelânea aqui proibido ah pacote de resíduos aqui tá permitindo tudo na verdade né porque a prioridade é mais baixa do que essa aqui ó essa prioridade aqui tá como importante mas aqui é recurso bruto né acho que tá permitido recurso bruto aqui só inverter aqui a prioridade aqui de normal vai pra baixa aí ó aí ó pronto melhorou agora a prata tá dentro da área de negociação caso venha um negociante agora tem que esperar mano agora não tem o que fazer então vamos lá invasão de visu vamos ver o que que veio aqui deixa eu ver agora os pontos já de invasão já tão mais complicado né são os 5 tão de arco vamos ver como é que tá a situação deles aqui de frio menos 29 esse aqui já vai morrer esse também esse também e esse menos 30 esse aqui cospe fogo acho que todos cospem fogo na verdade é todos cospem fogo diabrete eles vão atacar agora vamos preparar vai morrer todo mundo tá menos 74 lembrando tudo que cai no chão do mapa aumenta a sua riqueza vamos acelerar aqui deixa os meninos tentar fazer o ataque deles já deve tá com hipotermia séria já ó esse aqui séria esse aqui leve séria leve e séria ó um já caiu eles vão desistir do ataque antes de acontecer ó lá já foi o que eles droparam aqui ambrosia ou ambrosia ah prata muito bom pega essa prata pega isso aqui eles não tem nada de bom de item eles não vão aguentar sair do mapa essa é a parte boa né que eu consigo lidar com com esse tipo de ataque mais tranquilo né ataque tribal é mais tranquilão você já tava aqui era só pegar aqui ó já consome aí então não agora você vai levar já foi ela tá com item no inventário que ela não tá conseguindo oxe ela tá com 30 gramas de carne de trumbo no inventário que é larga aí mano é uma carne de trumbo então eu não tenho mais muita comida não viu o que eu tenho de refeição é isso aqui ó eu preciso do comerciante Randy tá de de sacanagem aí ai não tô nem acreditando depois de um tempão tava acabando minha comida já até que enfim veio o comerciante de produtos variados porque que ele é importante Marcelo por causa disso aqui ó é chamaram o negociante vamos lá vai lá pra cima vamos lá olha só o que ele tem aqui pra nós aço quanto é custa pra comprar todo o aço dele 1300 eu tenho 487 mas eu tenho muita pele azul pra vender eu tenho 195 pele pra vender eu posso praticamente trocar a pele azul troca tudo couro pode mandar tudo troca pele de urso também vai pro saco pele de trumbo também vai pro saco cadê o chifre do trumbo ele também compra ah ele não compra tá ouro nem pensar plástico e aço nem pensar jade eu posso vender ainda falta 352 vamos ver o que eu mais consigo vender aqui componente não senão eu não construo nada é não vai dar pra comprar os 600 e pouco de aço diminuir aqui um pouco 461 é o pior que agora eu vou ficar numa pendência de comida né ele não compra o chifre do trumbo esse filha da mãe eu achei que era ele mas não é o variado é produtos exóticos que compra mas o variado é o que vende é então e aí eu compro bloco de arenito pra expandir o aço seria pra fazer maquinário problema de comida com aço eu faço mais dois geradores com esse aço eu consigo fazer mais dois geradores de poluição e aí eu consigo manter a lâmpada ligada o tempo inteiro e não me falta mais comida 125 cada um dá 250 né tá vamos fazer uma negociação correta aqui pra eu não me lascar porque eu preciso de alguns blocos de arenito 100 200 consigo 260 361 de aço já que não tem mais nada a neutromina eu posso vender e a carne não né o certo era comprar a carne só que a carne dele tá bem cara mas com isso eu consigo produzir minha própria comida então acho que dá tempo ele também vendia uns animais aqui mas nenhum deles é carnívoro é galera acho que por enquanto essa vai ser nossa negociação a madeira dele é cara também 1.25 o bloco de arenito tá até valendo a pena tá é o que dá pra fazer no momento é o que dá pra fazer no momento beleza confirma pega aí os itens e agora eu tenho material de construção ele veio pegar primeiro aqui e a prata então vou colocar mais um desse aqui são mais dois que eu vou fazer ah Marcelo tá perto da base mano é o que tem pra hoje mais um aqui ou a gente fica vivo ou morre tentando então é melhor ficar vivo acelera pronto agora com essa eletricidade a gente consegue manter a hidroponia funcionando sem parar sobrou ainda quanto de aço sobrou 146 dá pra fazer mais uma bacia hidropônica e eu posso expandir a minha casa ah os produtos foi embora o comerciante foi embora vamos lá agora aqui vai rolar sem parar comida e aí eu posso fazer mais uma bacia hidropônica expandindo a minha base mais um pouco olha lá tá vendo olha o arroz aí eu já tava acabando minha carne eu ia morrer de fome vamos lá vamos expandir agora com muros eu tenho que expandir no namoral não adianta eu querer abrir muito eu podia fazer a recarga desse mecanoide aqui né em vez de fazer a bacia hidropônica deixa eu tirar isso aqui daqui vou puxar esse cara pra cá certo é tira isso aqui daqui a lâmpada posso pôr ela aqui ou a posso e aí eu posso pôr aqui ou o recarregador do mecanoide não eu não posso pôr o recarregador por causa da bacia hidropônica mas cabe mais uma aqui mas o recarregador do mecanoide eu posso pôr aqui não vai me atrapalhar caramba sobrou 500 de prata ué não tava disponível pra troca putz sobrou dinheiro por que que essa prata não entrou na negociação ai a Ana teve um colapso que droga mano vamos lá aqui cadê recarregador de mecanoide tá vendo não dá pra pôr aqui por causa da bacia hidropônica é eu posso movimentar é que a mesa aqui não tá fazendo diferença nenhuma pra mim aqui dentro né ela tá comendo 100 meses o tempo todo porque eu preciso de uma cadeira se eu pôr o aquecedor é se eu pôr o aquecedor aqui e a mesa eu reinstalar ela pra cá é claro que não vai instalar né mano é a própria mesa que eu tô hum é por causa do negócio aqui ó mas aí eu consigo colocar isso aqui aí eu não consigo passar pra lá eu acho eu só tô rodando aqui igual uma barata tonta ó comida tá tranquila agora eu vou expandir essa área aqui então nave de escravos tá vamos ver se vai tá aí o meu dinheiro disponível agora tá por que que eu não entendi mano o que aconteceu tem dois lobos do ártico aqui que são eles aguentam a temperatura aqui tranquila hein e são carnívoros eu preciso de um animal pra pra ser escudo de carne numa situação aguenta até menos 55 ele compra o arco obra-prima vou vender tá aí parado componente nem pensar combustível químico também agora não precisa ó se eu tivesse dinheiro o suficiente eu comprava o lobo fêmea e o lobo macho e eles se alimentariam dos cadáveres puta quanto custa se eu comprar os dois olha a loucura que eu vou fazer agora 885 acho que eu essa conta aqui eu não somei eu acho que não tava somando isso aqui né porque eu ah tá eu não olhei o que eu tinha de dinheiro disponível eu podia colocar aqui menos 505 menos 505 na hora eu nem me toquei eu tava tão empolgado que eu nem percebi que eu tava com o dinheiro aqui tava sobrando não precisava zerar a conta e aí eu vou trocar agora eu tenho 36 componentes vamos ver o que eu consigo fazer aqui dá pra vender um coquetel também vou vender 19 componentes 18 502 eu vou fazer isso vou fazer isso temperatura externa menos 83 eu faço um puxadinho pros bichos mano é muito arriscado isso que eu vou fazer agora mas eu vou fazer tô nem aí confirma peraí calma tá agora o que eu preciso fazer é eu preciso setar uma área pra eles e preciso liberar os cadáveres só que pra treinar eles eu preciso de comida né mas aqui eu já vou liberando os cadáveres certo e eu não quero que eles entrem aqui no meu estoque seco então eu vou dar mais uma entrada pra eles que vai ser uma porta aqui ó vamos providenciar uma porta pra eles vou fazer de plastiaço porque eu não gasto meu fazer mais uma porta aqui eu tô precisando de mais uma porta inclusive então priorizar e aí aquela área 1 vou colocar eles na área 1 e aí eu proíbo eles de entrarem aqui onde tá a comida e aí todo o resto eles podem acessar é acho que é isso vamos só ajustar aqui a área 1 área 1 peraí tem que não ir aqui Marcelo é aqui gerenciar zona remover área permitida da área 1 eles não podem passar aqui proibidos tá e aí o resto tudo eles podem ir inclusive ali no estoque de cadáveres a garganta do Marcelão já tá como aí pronto agora eles tem acesso lá fora peraí leva isso aqui pro estoque leva isso aqui pro estoque pronto aí tá longe do alcance deles e eu preciso da estação de recarga não vai ter jeito é muito micro né é muito micro eu vou expandir uma área aqui por fora foram duas naves de escravos que vieram foram duas naves de escravos tá tá indo pegar os corpos 50 dinheiros aqui certo então vou fazer o seguinte aqui ó vamos aproveitar essa área aqui eu vou criar parede de arenito aqui vou aproveitar esse telhado então aqui é 20 mais 20 e aqui o túmulo do Carlos Eduardo tá bem aqui daqui até aqui na cela e aí eu vou colocar uma porta aqui ó uma porta aqui e aí esta área aqui eu vou criar uma nova área gerenciar área nova área ok expandir a área 2 e vai ser essa área aqui ó dessa forma calma que a gente precisa fazer as coisas com calma essa área eu vou excluir e a gente vai voltar a jogar cadáveres aqui né pode expandir aqui pode expandir aqui só que aí eu vou remover aqui os outros materiais é proibir tudo permitir cadáveres é menos de mecanoide e de animais humano tá liberado aqui não é pra pôr cadáver não né você não tá trazendo pra oxe tá liberado o cadáver humano aqui pode jogar pode largar libera 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 que é rango aqui já tá liberado Ana vem construir Ana acho que o cachorro já foi comer um dos cachorros ou não era nem pra ele entrar aqui como é que ele entrou aqui eu não mudei a zona mudei como é que eles entraram aqui deixa eu ver aqui o que eles tão fazendo aí dormiram vou remover essa mesa ela vai continuar comendo sem mesa mesmo ou não deixa eu tirar isso aqui e tirar isso aqui e vou expandir pra cá quatro cinco seis fazer aqui ó e aí eu puxo esse cara pra cá pra trás e aí expando a minha área de estoque certo? e a Ana tá proibida de entrar aqui deixa eu mudar a Ana aqui a Ana área dois op, tem que inverter a área dois oportunidade festival algafar dá, mas não vai dar pra rolar agora isso aí não relaxa relaxa que a ideologia não vai rolar agora é gerenciar a área dois inverter pronto e aí a Ana vai pra área dois agora qualquer lugar menos aqui aqui eu vou ter que fechar né, porque eu vou puxar esse cara pra trás acho que dá bom assim, tá? e vamos acelerar esperando a Ana acordar aqui mano, os cachorros estão passando por aqui por dentro se eu deixar eles do lado de fora eles morrem tá menos noventa e três eu posso pôr mais um aquecedor que seria o suficiente pra eles não morrerem mais um aquecedor aqui ó e aí eu não carrego o mecanoide deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui eles já tão já ó, já tá grávida já lobinho do ar tipo combina hein tá, vamos acelerar beleza deixa eu terminar essas paredes tudo essa parede aqui vai ter? vai tem que ainda puxar ela pra cá e fecha não, essa aqui não precisa nem essa aqui ó tô gastando material à toa a Ana é boa de construção tá, menos oitenta e um missão resgate não vai rolar resgate nenhum agora não construção falhou por quê? ela tá com hipotermia mas é leve dá pra arriscar tá um friozinho brabo viu constrói, constrói, constrói constrói limpa tudo beleza aí arrasta isso aqui humm não dá pra arrastar esse cara de lugar tá bom então vai ficar aí ok expande isso aqui e fecha aqui já que eu vou perder ali né e aí eu posso quebrar aqui ó fecha o telhado isso e expande aqui cápsulas escape peraí deixa eu só expandir aqui e aqui beleza e aí eu tenho que expandir a área 1 proibida né remover área 1 aqui eles não podem vir pra cá tá assim certo vamos ver o que tem na cápsula de escape era um inimigo mas não vai aguentar já tá se tremendo todo não, pior que não tá não a roupa dele deve ser boa ou a menos 64 casaco de lã de alpaca interessante bem interessante acho que de alpaca é melhor do que a que eu tô ele vai cair já deveria pelo menos então eu vou fazer a recarga do meca assim fazer aqui ó bom, estão se alimentando beleza nossa, temperatura tá chegando a zero aqui dentro fecha a porta quem deixou a porta aberta mas que frio que tá esse lá fora mano menos 81 já foi pra segunda colheita cadê? o cara caiu lá deve ter morrido né pior que o filha da mãe não morreu não ele conseguiu fugir maldito ela não consegue construir aqui precisa de matéria o que que faltou? ah tá ela não consegue alcançar esse aço aqui ó deixa eu proibir material bruto aqui meu robôzinho caiu aqui né vou ter que colocar a Ana de volta aqui ó sem restrição que ela constrói isso aqui aí muito bem garota isso aí já põe o mecanóide pra recarregar ah é oh, onde você vai? ela vai pegar as tranqueiras não o corpo ele vai pegar na verdade eu queria que ela colocasse o bichinho pra recarregar né mas aqui ó carregar para o recarregador certo? e agora eu volto a Ana pra área 2 pronto hehehe temos a recarga tá indo tá indo o negócio tá funcionando é eclipse não muda nada pra nós pegou intoxicação droga deixa eu ver a energia dele aqui bom, pelo menos agora carrega né deixa eu ver como é que tá a alimentação desses dois aqui quero ver o que que eles tão comendo deixa a Ana se recuperar agora tá com infecção alimentar ah, tá comendo os corpos mesmo saiu pra dar um rolê ai, Ana não eu deixei ela com a granada na mão mano, que perigo eles tão comendo os cadáveres mesmo ai ai, 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 ai pronto fome logo comeu nossa senhora infecção alimentar grave tá no finalzinho já cadê minha arma? eu não derreti minha arma não né cadê minha arma? eu não acredito que eu derreti minha arma ou eu vendi relações de Lug Lug foi pra menos 92 pra menos 100 é grande bosta né isso, conserta tudo aí que você quebrou vacilona limpa tudo pronto o rango tem pros Lobo certo? eu posso utilizar eles como escudo de carne aí por um bom tempo deixa eu fazer as caminhas pra eles aqui dentro é cadê? estrutura não, mobília né local pra animal dormir ou aqui mesmo rimba e pimba esse aqui vai pro Lobo do Ártico 1 e esse aqui vai pro Lobo do Ártico por enquanto eles não tem nome tá eles não são adestrados se caso adestrar a gente faz uma graça aí quem sabe Carlos Eduardo The Second bom, perfeito nós chegamos aqui agora naquela situação e mano, será que ó os Lobo vão lá comer vão almoçar eu vou dar vou dar um tempinho mas aqui a Ana ela tá bem sossegada ela esqueceu já do Carlos Eduardo até que foi rápido vestindo roupas rasgadas então o ideal seria uma bancada é que agora também eu já gastei o material tudo né tem um casaco de lã de ovelha e uma calça de pano que tá com dois aqui não sei nem o que essa calça de pano tá fazendo aqui deixa eu fazer um outro um local de despejo pode ser aqui ó e aqui nós vamos jogar o que? pera aí ô Zé proibir tudo aí aqui eu vou jogar vestuário só que somente vestuário abaixo de 50% 51 vai ficou abaixo de 51% manda pra cá vestuário pronto qualquer coisa e arma também não arma não arma não é prioridade crítica esse aqui pronto aí ah é pro saco vai encher o saco pra lá que aí apodrece e diminui meu olha lá deteriorou já a calça ok a comida aparentemente tá subindo eu não consigo treinar eles sem carne eu teria que esquartejar alguém pra poder treinar eles e eu não sei se vai valer a pena uma coisa é esquartejar outra coisa é comer eu vou proibir aqui então ó é já tá proibido carne humana carne humana e carne de inseto ó produtos exóticos vamos lá bem na hora vamos lá pra finalizar o episódio vamos fazer um negocinho legal nossa mais dois ah não esse aqui são os meus já tá grávida já posso vender mas olha o valor ó 226 então fazendo vários lobinhos e deixando aí eles comendo eu posso também gerar uma renda com isso né não é de todo ruim eu consegui vender o chifre de trumbo pra esse aqui né ah aqui ó 516 no chifre tome é plastiaço não medicina não componente não e aí o que eu vou comprar tem lucifério mas eu não tenho nenhuma cicatriz então tá de boa gândula da pele de pedra osso artificial braço biônico mas eu não consigo instalar né e custa 1300 somando tudo aqui agora eu tenho 619 comprar cerveja né ou guarda o dinheiro pra uma situação melhor esse equipamento aqui de baixo não preciso palavra do amor habilidade de cozinha não preciso pacote de gênero frio super tolerância frio 388 é o problema é que eu não tenho os equipamentos né e comida realmente não veio nada só vou vender o chifre de trumbo só então pode ser que demore muito pra vir outro desse aqui eu vou comprar esse pacote de gênero vou comprar por enquanto é e umas cervejas também né dá pra ir aqui até bom vou zerar mesmo meu dinheiro menos 103 né ah não deu aí menos 90 confirma pronto isso pronto tem uma cervejinha agora muito bom bom galera é isso finalizar o episódio por aqui já temos um lobo grávido aí no próximo episódio a gente começa a esquartejar uma galera aí e dar carne pra treinar esses cabra aqui beleza a gente se vê no próximo episódio eu consigo treinar esses bichos falando isso? não sei vou ver no próximo episódio a gente se vê lá valeu falou what's in the end De que não é